Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agro Negócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar dos preços da gasolina e também do diesel. Vamos acompanhar o grande terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Eu vou conversar com Roberto Idazi, ele é advogado ambiental, e nós vamos falar sobre as leis da União Europeia contra o desmatamento e que começa a causar um mal-estar no agro brasileiro. Eu vou comentar também do etanol de segunda geração, o G2, e vamos falar do mercado de fertilizantes. Além disso, eu vou conversar com Marina Lima, zootecnista e técnica de sementes e sustentabilidade da SOESP. Vamos falar da integração lavoura-pecuária-floresta, que é uma grande aliada para a produção sustentável. O programa Agro Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre os preços da gasolina e também do diesel. Os preços médios da gasolina e diesel da Petrobras vendidos às distribuidoras no Brasil estão acima da paridade de importação, abrindo espaço para que a petroleira possa reduzir as cotações em suas refinarias. Pelo menos é o que aponta o mercado. Os prêmios de ambos os combustíveis da companhia anti-preços mundiais aumentaram ao longo da última semana, após um recuo dos preços do petróleo no mercado internacional, diante de preocupações sobre taxas de juros mais altas nos Estados Unidos. O petróleo Brent teve uma queda de 7,8% na semana passada, enquanto o petróleo WTI recuou 7,8% na última segunda-feira. E os valores da commodity subiram cerca de 1%. O movimento ocorreu pouco mais de uma semana após a posse do novo presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, que vem defendendo o fim da aplicação da paridade de importação para a formação dos preços da petroleira, sem que se despreze indicadores internacionais como a cotação do Brent. A Estônex calcula que a Petrobras teria que cortar em 16,8% o diesel e 11,6% a gasolina para atingir a paridade média. E agora vamos falar do grande terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Dois fortes tremores de magnitude 7,8% na escala Richter e dezenas de tremores secundários atingiram a Turquia em um curto espaço de tempo com menos de 24 horas. Os eventos de tremores de terra provocaram até agora mais de 15 mil mortes e grandes danos a diversas regiões do país, incluindo portos e algumas instalações industriais. E uma questão que passou a ser levantada é se esse terremoto e suas consequências vão afetar a exportação de grãos do leste europeu, principalmente de grandes produtores mundiais, como Rússia e Ucrânia. A dúvida surge uma vez que a Turquia tem papel fundamental no escoamento de produtos agrícolas desde a criação do chamado Corredor do Mar Negro, um acordo que protege a livre passagem das mercadorias para o Ocidente, de acordo com a consultoria AG Rezércio Brasil. O devastador terremoto no sul da Turquia não causou nenhum atraso nas inspeções ou embarques de grãos do Mar Negro. No entanto, isso pode atrasar futuros pedidos de grãos turcos até que se saiba mais sobre os danos financeiros e estruturais da Turquia. E agora eu vou conversar com Roberto Idazi. Roberto Idazi é advogado ambiental e nós vamos falar sobre as leis da União Europeia contra o desmatamento e que começa a causar um mal-estar no agro brasileiro. Dr. Roberto Idazi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante. Na verdade, nós vamos falar dois. O primeiro é sobre esse, sobre a lei da União Europeia que já está preocupando empresários, principalmente do setor da carne. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Obrigado. Mais uma vez, a oportunidade está aí com essa equipe maravilhosa do agro. O agro tenta aliviar reflexos da nova lei da União Europeia. Dá um mar, um um passam em cima disso aí. O que acontece com um processo de desmatamento, principalmente na Amazônia e no Cerrado, há uns cinco anos atrás, a União Europeia vem fechando o cerco em cima desse desmatamento no nosso país. E agora, no finalzinho do ano de 2022, já entrando em 2023, publicou-se uma lei que está sendo apelidada da lei ambiental anti-desmatamento. E essa lei está exigindo dos exportadores, principalmente carne, soja e alguns outros segmentos também, que a origem daquele alimento que está sendo exportado para a União Europeia que não seja de área desmatada ilegalmente. Então, essa lei veio para poder conduzir uma nova forma de negócios entre o agro dentro da legislação ambiental. É, e pode ter certeza. Esse pessoal já vem batendo há algum tempo, só que agora é o seguinte, agora bater o martelo, agora é lei. É claro que eles vão continuar comprando do Brasil, só que vai ter muitas restrições no meio desse caminho e o Brasil vai ter que ter muita habilidade para continuar comercializando, principalmente com a União Europeia. Esse é um tema que a gente tem que ficar de antena ligada. Um outro tema é que o governo atual altera o processo administrativo ambiental. Esse é outro calo nos dois pés. Além do calo, uma pedrinha dentro de cada sapato. Boa expressão, Antônio. Não, mas não é isso? Esse novo decreto do governo atual, ele mudou o processo administrativo ambiental federal. Então, todos os produtores aí, o setor produtivo que tem processo de multa e embargo diária no IBAMA e no ICMBio, que são os órgãos ambientais federais, mudou a regra do jogo. Mudou para variar, para pior. Nesse sentido que antes tinha um decreto que falava da audiência de conciliação. Antes era uma ferramenta para que o produtor poderia fazer uma conciliação, um acordo com o órgão ambiental para poder não efetivar uma multa e desembargar a área dele. Agora, com o novo decreto, não tem mais essa figura da audiência de conciliação. Volta à situação anterior, que ele tem um prazo de 20 dias para apresentar a defesa no processo administrativo. Se não fizer? Aí ele vai ter as sanções do órgão ambiental, que é a multa e embargo diária. Bom, então, só para você ter uma noção do que o doutor Roberto acabou de falar, nós temos aqui o seguinte. As empresas ou pessoas autuadas por infrações ambientais na esfera federal não podem mais solicitar uma audiência de custódia, de conciliação e tentar evitar um processo administrativo. A medida instituída pelo governo Bolsonaro foi revogada pelo decreto 11.373, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu primeiro dia de mandato. Portanto, se você tiver algum problema federal com a sua propriedade rural, tem que tentar. Parece que não tem mais acordo, né? Não tem acordo, mas você tem as ferramentas que a legislação ambiental permite resolver e regularizar a situação do produtor. Ele não pode ficar inerte, porque senão vai ter problema até para ele buscar os empréstimos bancários. Qual é o primeiro passo que o produtor tem que fazer para tentar resolver esse problema? O que ele tem que fazer de imediato agora? Procurar um profissional da área para poder, um advogado ambiental, para poder fazer um diagnóstico de como que está o processo dele. Se anteriormente houve um despacho para poder fazer uma audiência de conciliação, talvez ele consiga já encaixar ou não partir para a defesa dos 20 dias. Tá. E como é que está a situação dos produtores de Goiás, de maneira geral? Tem muito problema? Tem. Tem muito problema. Nós temos várias regiões do Estado que tem áreas de unidade de conservação federal, estadual e municipal, que é o caso de Alto Paraíso. Nós temos mineiros, por exemplo, um parque federal lá, que é o Parque Nacional das Embras. Então, tem vários conflitos com o órgão ambiental federal e o ICMBio também, que é o administrador desses parques. Bom, então, resumindo tudo isso aí, o produtor rural sabe se tem ou não tem problema. Ele já foi notificado. Já foi. E já foi, inclusive, já foi multado. Multado. Então, o processo agora é o seguinte. Cabeça fria e vamos tentar resolver o problema. Eu estou com o doutor Roberto Idazi. O Roberto Idazi é uma pessoa que conhece bem isso aí, é experiente. Se você quiser bater um papo com ele, liga no telefone dele, é o 629-9224-7623 ou então, robertoidazi.com.br. Eu vou repetir o telefone. 629-9224-7623. E procure ir atrás, porque parece que o governo federal está querendo e precisando de dinheiro e não vai abrir mão desses processos, porque é um número de processos muito grande e você poderá ficar prejudicado. É isso, né? Justamente. O governo quer evitar a figura da prescrição no processo. Em três anos vai prescrever e aí perde aquele valor da multa. Então, ele está, com esse novo decreto, ele está correndo para poder resgatar esse dinheiro que foi em decorrência das multas. Entendi. Bom, tem como resolver, não tem? Tem. Solução tem. Então, solução tem. Não deixe para depois, porque o que fica para depois pode correr o risco de azedar. Doutor Roberto Idazi, mais uma vez, muito obrigado pelas informações que o senhor passou aqui hoje. São informações pertinentes, são atualíssimas e você tem que correr atrás do prejuízo. Muito bom dia e obrigado. Bom dia e obrigado, mais uma vez. E depois do intervalo, nós vamos comentar do etanol de segunda geração, que é o G2. E eu vou conversar com Marina Lima, uma zootecnista e técnica de sementes e sustentabilidade da SOESP. Nós vamos falar da integração, lavoura, pecuária e floresta, que é uma grande aliada para a produção sustentável. Nós voltamos já, é um minuto só. No Jornal do Meio Dia, você faz a notícia, você é o repórter cidadão. Então participe com a gente no 985-197000. Esse é o seu WhatsApp. Vamos combinar. Tem problema aí no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, no caminho para o trabalho, para a escola? Mande para nós, faça a denúncia, porque a gente vai atrás do poder público para resolver o problema. Asfalto, iluminação, problema na saúde, educação. Vem com a gente! Futebol é amor. Paixão. Emoção. Garra. Movimento. Sonho. União. Trabalho. Dedicação. Enrigação. Amador. Profissional. Society. Jardim. Gravado. Do início. Não. Precisou? É cabra. A nova Nissan Frontier está um test drive de você. Garanta hoje com valor especial de R$ 269.290,00 por R$ 242.290,00 mais taxa zero. Faça um test drive e aproveite. Nova Nissan Frontier. Desenhada para fazer mais. canal TV Agro. Apoio. Campo, nutrição, animal. Campo é mais que nutrição. É precisão. Planalto, máquinas e implementos agrícolas. Revendedor, Valtra. Goiânia, Jussara e Tumbiari, Orangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões. A serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste, nutrição animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Sábado, dia 11 de fevereiro, a 99,5 vai cair na folia com o Bloquinho na Vibe do K10. É o pré-carnaval mais charmoso da cidade com shows de Camisa 10, Luca e Biel, categoria de base e Mad Dogs. Concorra aos sorteios de Abadás para você e acompanhante ouvindo a melhor rádio. Bloquinho na Vibe do K10. É sábado, dia 11 de fevereiro, no Alabama. Com promoção exclusiva da rádio que é primeiro lugar em audiência. 99,5 FM. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra e irrigação. 39,28, 40,20. Nós estamos de volta e agora vamos falar do etanol de segunda geração, que é o G2. A pesquisa brasileira, ela abre caminho para aumentar a eficiência na produção de etanol de segunda geração, conhecida como G2, com a descoberta de novos alvos para engenharia metabólica em direção a uma cepa de levedura industrial mais robusta. E esse artigo, com os resultados do trabalho, ele foi publicado recentemente na revista Científica Reports. Todos os bancos de dados do trabalho estão à disposição da comunidade científica no repositório da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que integra a iniciativa internacional Dataverse, apoiada pela FAPESP. O etanol de primeira geração, ele é produzido a partir de fontes ricas em carboidratos, como a sacarose, principalmente a cana-de-açúcar, no caso do Brasil. Já o processamento da cana, ele gera uma grande quantidade de resíduos fibrosos, como o bagaço, por exemplo, que pode ser utilizado para a geração de vapor e energia elétrica nas usinas. No entanto, esse resíduo é rico em celulose e hemicelulose, tipos de carboidratos poliméricos, encontrados em plantas e árvores, que lhes conferem rigidez. Assim, eles também podem ser usados para produzir mais etanol, chamado de 2G, já que podem ser convertidos em moléculas menores para serem fermentados por leveduras e outros micro-organismos. E agora eu vou conversar com Marina Lima. A Marina Lima, ela é zootecnista e técnica em sementes e sustentabilidade da SOESP. E nós vamos falar de um tema interessante, um tema que nós aqui do programa Agronegócio vem batendo já há algum tempo, que é a integração, lavoura, pecuária e floresta, que é uma ou talvez uma das principais saídas para o aumento da produção, da produtividade, da melhoria das condições climáticas, não só do Brasil, mas do mundo. Marina Silva, muito bom dia. Marina Lima, desculpe. Muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante. Tudo bem? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que estão nos vendo. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema muito importante, como você mesmo mencionou. A gente tem diversas formas para estar produzindo mais em uma mesma área e trazendo também benefícios ambientais, pensando nas gerações futuras, que é isso que a gente tem que fazer quando a gente fala de uma tecnologia que proporcione a sustentabilidade. É verdade. Como a IRPF. Marina Lima, fala para mim, explica para mim o que é a SOESP. A SOESP é a empresa, né? Sementes Oeste Paulista. Nós ficamos aqui em Presidente Prudente. Então, nós temos a nossa sede aqui na cidade de Presidente Prudente, mas nós atuamos em todo o Brasil e fora do Brasil. E nós fazemos toda a parte de beneficiamento e comercialização de sementes forrageiras. Então, a gente trabalha com as gramíneas tropicais do gênero pânico e braquiária. Então, dentro das braquiárias, nós trabalhamos com as brisantas, nós trabalhamos com a decúmbens, nós trabalhamos também com a umidícula. E dentro dos pânicos, por exemplo, a gente trabalha com o mombassa, o zúrio, o quênico, que são gramíneas altamente produtivas e que estão aí, que representam a grande parte das áreas das pastagens cultivadas no Brasil. Então, nós temos um leque de produtos no mercado e nós temos a nossa linha Advanced, que é o tratamento dessas sementes. Então, elas passam por todo o beneficiamento, então é retirado aquelas impurezas da semente. E aí, depois, nós aplicamos uma tecnologia com base em polímero, grafite, fungicida, inseticida, e isso tudo vai proporcionar... Sim. Bom, eu estou conversando com Marina Limas, zootecnista e técnica em sementes e sustentabilidade da SOESP. SOESP é Sementes Oeste Paulista. Nós tivemos um probleminha aí na transmissão, mas agora estamos voltando. Pode continuar, Marina. E essas sementes nossas, elas têm um alto índice de pureza, né? Então, cerca de 98% das nossas sementes são sementes nas sacarias. Então, isso que o produtor tem que olhar, né? Olhar não só o preço por quilo da semente, mas olhar também se essas sementes têm um bom valor cultural. A nossa semente Advanced, ela tem um VC, valor cultural, de 80%. Então, proporciona ali ao produtor, né? Uma maior rentabilidade, um maior estabelecimento dessa pastagem, mais rápido. Porque se, às vezes, ele compra uma semente que tem um VC mais baixo, ele vai ter que acabar jogando mais sementes, né? Para formar uma área, porque vai ter mais impurezas nas sacarias. Então, ele tem que se atentar a essas informações, né? Calcular a quantidade também recomendada para aquela semente. Às vezes, a semente está com o VC mais baixo, ele vai ter que jogar mais quantidade e aí, na hora que ele vai fazer o cálculo, vai ficar mais caro para formar um hectare de pastagem. Então, tem que se atentar às qualidades da semente forrageira, né? Então, é isso que a SOESP, ela preza muito, por colocar um produto no mercado que vai trazer diversos benefícios para o produtor. Bom, a Marina deu uma visão do que é a SOESP, semente SOESP paulista, uma empresa já muito antiga no mercado que vem aí atuando no Brasil inteiro. Mas o nosso tema hoje é a integração, lavoura, pecuária e floresta. Na minha visão, e acho que na visão de muita gente, muito técnico também, a integração, lavoura, pecuária e floresta, ou a integração lavoura e pecuária, já é um baita de um começo para melhorar tudo o que você imagina na sua propriedade. Melhorar as condições climáticas, melhorar solo, produzir mais, aumentar a produção e produtividade, quer de leite, carne ou grãos. Né, Marina? É mais ou menos isso, né? Exatamente, Antônio. Quando a gente pensa na integração, a gente tem a possibilidade de estar produzindo em uma mesma área diversas culturas. E isso proporciona ali uma menor sazonalidade de produção para o produtor. Às vezes, era um agricultor só, que só tinha uma cultura ali na safra, ele pode ainda ter uma safrinha e ainda ter uma pecuária depois que colher, né, essa cultura da safrinha, que a gente fala de boi, né? Boi safrinha também ali, boi de terceira safra. Então, é uma possibilidade para o produtor passar o ano com a sua propriedade ali, né, tendo atividades o ano todo. Então, nós temos diversas modalidades, né, que o produtor pode adotar, como você mesmo mencionou, a integração lavoura-pecuária, ela não tem o componente florestal, mas o produtor, ele pode começar com uma integração lavoura-pecuária e mais lá na frente, né, se ele tiver como objetivo ali o componente florestal, introduzir esse componente no sistema. Como você mesmo mencionou também, o componente arbóreo, ele está muito relacionado com o conforto térmico dos animais, também é uma forma do produtor agora estar entrando também no mercado de carbono, né, seja ali pelo estoque de carbono no solo, né, que a gente já tem diversos estudos comprovando, seja ali na biomassa florestal. Então, só tem benefícios com a tecnologia, né, lógico que o produtor ali no início, ele vai ter um investimento, né, assim como para formar qualquer área hoje, né, mas ele vai ter o retorno garantido, porque são diversos os benefícios, seja no solo, né, seja ali para os animais. A gente tem observado que o sombreamento, ele tem efeito tanto na fertilidade dos animais, como isso vai refletir, né, na produtividade, seja de carne ou leite. Então, é muito importante que a gente tenha essa, levar, né, essa tecnologia sempre aos produtores, né, não é só falar, mas também levar assistência técnica, porque a gente sabe que quando a gente tem mais de um componente na mesma área, também há mais dificuldade, né, o produtor que é só, às vezes, acostumado só com a pastagem, ou só ali com a cultura agrícola, ele vai ter que pensar que é um sistema multidisciplinar, né, ele vai ter diversos componentes envolvidos ali, mas é uma tecnologia que veio para ficar, né, então, assim, o produtor que adota a integração não se torna mais um monocultivo, porque a gente só vê benefícios da tecnologia. É, você deu uma visão geral e eu só queria tocar num dos pontos dessa visão geral que você deu. É muito comum, agora, nessa época do ano, o produtor plantar, por exemplo, milho para fazer silagem. Ora, se ele entrar na propriedade dele com o milho, junto com o capim, aquele capim vai ficar de graça para você. O próprio milho paga, vamos dizer assim, a reformulação do seu pasto. Então, eu vejo da seguinte maneira, não tem outra saída fora da integração lavoura, pecuária, floresta, a não ser que você ganhe na Mega Sena sozinho e aí as coisas mudam de figura. Mas dentro das condições normais, a integração veio e veio para ficar. E tem muita gente que pergunta, mas a minha fazenda não é agricultável. Bom, aí tem que buscar um outro meio de resolver um problema, aumentar, melhorar a pastagem, aumentar a quantidade de animais por hectare. Mas a integração para aquela propriedade que tem condição de fazer, pode fazer que os resultados são garantidos. E, além disso, aumenta a sua produção e produtividade. Acho que é isso, né, Marina? Exatamente, Antônio. A gente vai estar fazendo um dia de campo agora aqui na sexta-feira em Presidente de Epitácio, aqui no interior de São Paulo, no oeste paulista. E nós vamos abordar exatamente esses consórcios de culturas agrícolas. A gente tem uma estação, inclusive, com sorgo e a braquiária ruzizienses, que vai ser colhido para silagem, para ofertar os animais na época seca. Então, depois que colher ali o sorgo com a braquiária, ainda vai ter o pasto formado, que eles vão ter pastejo nessas áreas ainda. Então, depois essa palhada vai ser dessecada para plantar uma nova cultura agrícola. Então, a gente observa que é um grande potencial, né, tanto ali para o solo, a gente falou também anteriormente aqui das mudanças climáticas, né, a gente sabe que com essas tecnologias a gente consegue captar mais carbono no solo e reduzir essas emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. Então, a gente só tem benefícios com a ILPF. Verdade. Eu conversei com Marina Lima. Marina Lima, ela é zootecnista e técnica em sementes e sustentabilidade da SOESP. SOESP é Sementes Oeste Paulista. E a Marina é uma especialista em integração, lavoura, pecuária e floresta. Marina, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Eu adoro esse tema e você pode ter certeza absoluta que você já faz parte do nosso processo aqui de informação do agronegócio. Muito obrigado, muito bom dia. E quando quiser e quando precisar, pode chamar a gente que nós estamos atentos aqui para lhe atender, ok? Muito obrigado. Estamos à disposição também aqui pela SOESP, Antônio. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. A esperança seria a maior das forças humanas se não existisse o desespero. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, primeiro impacto continuação. E amém. E amém. E amém.